O governo do estado e vários municípios pernambucanos pagaram 1 bilhão e 800 milhões de reais por obras públicas que estão paralisadas, inacabadas ou abandonadas. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, juntando tudo, Pernambuco tem 1.504 obras públicas nessa situação. E as áreas mais afetadas são de abastecimento d'água, barragens e mobilidade urbana. Os dados são referentes ao ano passado. Entre as obras que poderiam beneficiar o povo, está um trecho do corredor de ônibus de BRT que você vai ver agora. Quem passa pela Avenida Agamemnon Magalhães, em frente ao Centro de Convenções de Pernambuco e ao Espaço Ciência, em Olinda, vê os sinais de abandono. Estação de BRT com paredes pichadas, sem portas e sem função alguma. Esta faz parte de uma das obras do Corredor Norte-Sul, que faria a ligação dos municípios de Garaçu, Abreu e Lima, Paulista e Olinda, ao centro do Recife. De acordo com o TCE, o contrato teve início em dezembro de 2011. Tinha prazo de 540 dias, com previsão de conclusão em maio de 2013. Pelas contas do Tribunal, especificamente nas obras do Corredor Norte-Sul, foram gastos R$ 161,8 milhões. De acordo com a apuração dos técnicos, foram identificadas 1.504 obras públicas inacabadas, paralisadas ou com indícios de abandono em várias cidades pernambucanas. Entre as construções de responsabilidade do Estado e de municípios, já foram gastos R$ 1,8 bilhão e R$ 1,8 bilhão e as obras não avançaram. Do total de contratos, 1.185 são municipais e 319 do governo do Estado. Sempre quando se fala de obra pública, os valores são vultosos, são grandes valores, né? As obras são caras. Então nós temos aí num percentual de 19 bilhões de obras estaduais e municipais, você tem 6 bilhões com problemas, com paralisações. E desses 6 bilhões, 1,8 bilhão já foi até aplicado e a obra está lá paralisada. Claro que tem situações em que o gestor enfrenta dificuldades, há problemas desde a licitação que é feita, mas muitas vezes é decorrente de falhas realmente de gestão. De acordo com o Tribunal de Contas de Pernambuco, a Zona da Mata é a região com maior volume de obras paradas, tanto em valor total dos contratos como em dinheiro já desembolsado. O relatório do Tribunal de Contas aponta que no Recife, o volume de contratos paralisados chega a 726 milhões e 700 mil reais. 216 milhões já foram gastos. Quem quiser saber a situação de outras cidades pernambucanas, que têm obras públicas inacabadas ou paralisadas, pode consultar o site do Tribunal de Contas de Pernambuco, tcepe.tc.br. Todos os contratos são alvo de auditoria do TCE. Se forem constatadas irregularidades, haverá punição. No julgamento, o tribunal pode concluir que não há problema, aceitar as justificativas da gestão, muitas vezes isso ocorre, mas pode concluir que há irregularidades graves e comprovar isso. E aí o gestor pode ter as contas julgadas irregulares, pode ter que devolver recursos ao erário, quando o tribunal comprovar que houve naquela contratação um prejuízo ao erário. Então ele sofre a multa, pode devolver dinheiro, ele pode se tornar inelegível, porque ter contas irregulares é uma das causas de inelegibilidade. E o tribunal, em casos gravíssimos, ainda representa o Ministério Público do Estado para fins de ações penais e de improbidade. Em nota, a Prefeitura do Recife informou que está num ritmo intenso de obras, com uma entrega média de três por dia em toda a cidade. 160 escolas e creches estão sendo reformadas e existem 50 encostas definitivas em andamento, além de investimentos em unidades do Compaz, pontes, parques, unidades de saúde, habitacionais e o Hospital da Criança. Ainda de acordo com a nota, a Prefeitura do Recife está atenta às normativas que regem as contratações públicas. Quanto às obras de responsabilidade do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação informou que a atual gestão retomou obras que estavam em ritmo lento e que avança nas obras de alargamento da Avenida Pan-Nordestina, na revitalização do Terminal Integrado de Garaçu, na urbanização do entorno do museu e do túnel da abolição e na execução da infraestrutura viária para implantação do giro de quadra nas imediações da UPA da Caxangá. A Secretaria informou também que a equipe técnica reavalia os projetos para serem retomados rapidamente e cita o setor de habitação, que já entregou três conjuntos residenciais em 2023, beneficiando cerca de 700 famílias. Sobre o corredor Norte-Sul, que nós mostramos agora na reportagem, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação afirmou que um trecho retomado foi o da Pan-Nordestina, perto do Fórum de Olinda. Do ano passado, havia 18% de evolução. Agora, está com mais de 80%, com 16 milhões de reais empregados e com previsão de conclusão para maio deste ano. O corredor Norte-Sul tem 33 quilômetros, do terminal integrado de Igarassu até a estação Forte do Brum, no Recife. Nessa estação, ocorre a interseção entre os dois corredores, Norte-Sul e Leste-Oeste, e de acordo com a Secretaria, o valor inicial estimado para a obra era de 151 milhões de reais e o contrato foi rescindido em 2018, permanecendo obras ainda para serem concluídas. É claro que a gente vai continuar acompanhando o trabalho do Tribunal de Contas de Pernambuco, porque uma apuração desse montante é muito importante que eu, você e todo mundo fiquemos atentos, porque as obras públicas paradas terminam trazendo prejuízo para a própria população, né gente? Obrigado.